No Pulsar desta semana destacamos as candidaturas online para mestrados e doutoramentos na UEL. Bertolino Campanice, do Chespul e Nuno Cruz da Divisão Académica da Faculdade de Belas Artes da UEL explicaram-nos no que consiste este projeto. Este projeto é basicamente, estamos a falar do CSSnet. O CSSnet é um portal de candidaturas, este foi um projeto que teve início no ano ativo de 2009-10 com algumas unidades orgânicas que serviram como piloto e este ano no âmbito dos serviços partilhados resolvemos alargar a utilização deste portal a todas as outras unidades orgânicas que fazem parte desta universidade. Por forma podemos dar um apoio antes do início do período das candidaturas, realizámos dois workshops, um mais de cariz técnico que decorreu durante dois dias aqui nas instalações da reitoria e um mais de cariz funcional de gestão de todo o processo administrativo que decorreu durante uma tarde na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Para além disso, temos também estado a prestar algum apoio funcional a algumas unidades orgânicas que o têm solicitado junto dos serviços partilhados. Um dos grandes benefícios do sistema de candidaturas online é o incremento na eficiência e na produtividade que traz aos serviços, porque anteriormente quando as candidaturas eram feitas presencialmente e em formato de papel, os dados dos candidatos teriam que ser posteriormente introduzidos pelos serviços e atualmente esses dados já vêm pré-carregados pelo próprio candidato quando faz a candidatura através da internet. Portanto, aí há um grande ganho a nível da eficiência e da própria produtividade. Depois, por outro lado, esse sistema de candidaturas online, através das listagens que são possíveis extrair do próprio a aplicação, permite nós controlarmos muito melhor o estado das candidaturas, permite saber se há algum candidato que tenha algum elemento em falta e, portanto, entrar rapidamente em contato com esse candidato e, portanto, saber se há ali algum pré-requisito que ainda esteja em falta. Depois, por outro lado, acho que o próprio sistema em si também transmite uma grande imagem de modernidade e de qualidade de serviço para o exterior. Depois, pelo lado do utente, do lado do candidato, realmente o grande benefício é a comunidade do serviço em si, em que uma pessoa em casa, calmamente, pode fazer a sua candidatura através da internet sem ter que se deslocar necessariamente ao serviço. Obrigado.